Não falta gente para falar dos problemas da educação do Brasil. Eu quero começar de um jeito diferente. O que é divertido ser professor? Nossa, tem tanta coisa de diversão. Eu falei uma, estava falando isso hoje, que quando eu estou trocando de horário, e aí eles falam assim, professora, posso te ajudar a levar suas coisas? Vai ter fofoca. São de que idade? Aí, 13, 14, 15 anos, e tem uns pequenininhos de 9, 10 anos. Então, eu vou tendo material, porque eu estou vendo quais são as inquietações dele, quais são os problemas, as relações com a família, com o namorado, namorada. Então, isso vai me dando material. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito quando uma aula funciona, que nem todas funcionam, nem tudo é perfeito. Mas quando uma aula funciona e o aluno sai, professora, essa foi a melhor aula que eu já tive. Uma vez, eles reclamaram quando o sinal bateu e a aula seguinte era educação física. Eu falei, eu venci. Hoje, eu venci. Uau! Você explica a mumificação no Egito num vídeo que é uma espécie de um metaverso gambiarra. Posso chamar assim? Você vai ficar ofendida? Não. De baixo orçamento, digamos assim. E o aluno servindo de múmia. Todo mundo foi ficado. Ele podia ir, então, por uma... Ou por uma pirâmide, se ele fosse muito importante, ou por um lugar mais simples. Ele era importante ou não era? Não! Como que se planejou essa aula? Não, então, não foi planejada. Não? Não. Os meus alunos, eles participam ativamente das minhas aulas. Não é minha aula, é nossa aula. Então, quando eu estou ali, eu falei, gente, mumificação. Então, vamos imaginar. Aí, deita uma pessoa na mesa. Um aluno, ele fez uma menção de como se ele estivesse de deitar. E eu, então, vem cá na frente. Foi na hora? Na hora. Falei, vem cá. Juntei duas mesas. Vem cá. Eu morro de medo da coordenação passar nessa hora, né? É essa hora que a coordenação não pode passar. Mas é tão bem explicado que parece que aquilo tinha sido ensaiado. Porque, conta, então. Como é que foi? Aí, eu chamei, juntamos as mesas, assim. Comecei. Quais são os passos? O que a gente vai usar? Água do Rio Nilo. Aí, tem a garrafinha d'água. Vixe que aqui é água do Nilo, tá, gente? Aí, joga, joga. E eles começaram a participar. Eu, ah, porque tem os óleos. O que eu vou usar, gente? Ah, usa o álcool em gel. Usa o álcool em gel. Aí, o menino, pode tacar, pode tacar. É isso. É um engajamento absoluto de uma classe querendo dar aula junto com você. É isso. É isso. Eles participam junto comigo. Essa é a aula daquelas que a gente não esquece. E eu imagino que é o que todos querem ter nas suas escolas, até nas suas empresas. Conta o segredo. A neurociência, ela vai dizer que a cola da memória é a emoção. Então, quando a gente passa por alguma emoção, aquilo fica na nossa cabeça. Então, eu espero que aquela risada que eles tiveram quando a gente estava ali na mumificação, eu espero que eles tenham essa memória desse dia. Eu não tenho dúvida. Ai, tomara, porque eles riram tanto, eles se divertiram.